O MAIOR PROGRAMA QUE ESTÁ NO AR É O MAIOR PROGRAMA QUE ESTÁ NO AR É O MAIOR PROGRAMA QUE ESTÁ NO AR Atenção, meus amigos, meus amigos de Minhas Amigas de Cézabuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte da Zaragoz. Vamos aplaudir novamente o trio nordestino, vamos ao vão. Vem, vamos ao mar. Mais fala o mar. Alô, lindo. A coisa, amigo, da vida é quando a gente é menino. É, bom demais. A minha mãe me falou quando eu tinha nove anos, hein? Nove anos, não, nove meses de nascido, sim. Lá na minha terra, era uma briga danada das meninas pra querer me segurar. Uma vez eu diria assim, que dá essa coisinha fofinha pra cá? Cheio pra lá, cheio pra cá e disse que eu achava era bom. Não, não, rapaz, não foi bom demais. Coronel, e você quando era menino? Tua mãe te pagou alguma coisa? Olha, rapaz, se a mãe me diz até hoje, que eu tenho tanto irmão, tanto irmão, que ela se sentiu no fórum do coloré. Mas o cobrilha tem uma história diferente pra morar. Olha a história do cobrilha. Pois é, o meu cobrilha aconteceu ao contrário. Minha mãe disse que me levou pra me batizar lá na igreja de Feira de Santana. Ela me levou na missão, que é mais barato, não paga nada. Aí disse ela que ela entrou na filha pra me batizar. Aí o pato olhou assim lá pra trás da filha de Feira de Feira de Santana. O que é isso que a senhora tá segurando? Isso. Aí minha mãe disse, isso não. Você não tá vendo que é um menino? Ela ficou brava. Aí o pato disse, então dona, como é a graça da senhora? Pra que eu trago lá, hein? Aí ela disse, dona Maria, sua criada. Aí eu disse, então dona Maria, eu posso fazer um teste? Ela disse, posso pro senhor. Aí disse que o pato me deu duas palmadinhas no churador. Aí eu chorei. Ué, 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 ué. Aí o pato disse, daí, não é que é menino mesmo? E eu aqui pensando que fosse pra uma casa. Quando eu era menino todo mundo me pegava. As mocinhas bonitas dava beijos e crava. Me botava no colo, na banheira, me banhava. Trocava a minha casa, nesse igreja me censurava. Me dava chupetinha pra chupar e eu não chupar. Eu era tão beijinha, tinha um pouquinho churada. E eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava. Eu queria o colo da mocinha mais bonita, daquela que me beijava. O tempo foi passando, eu fui crescendo, fui crescendo. De menino, criança, homem, filho, já morrendo. Morrendo por saudade da mocinha me querendo. Na tropa da consciência da saída me aquecendo. Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo. Eu queria mesmo assim um colo da mocinha, do colo da mocinha, do colo da mocinha. Eu queria o colo da mocinha, do colo da mocinha. Mas eu queria o colo da mocinha. E eu me dizendo que eu queria o colo da mocinha. Eu vou lá, mas eu queria o colo da mocinha. Eu queria o colo da mocinha, do colo da mocinha. Ele quer a mocinha. Vamos lá, vamos lá pra o colo da mocinha. Aqui o programa Paulo Márquez, da feira e confine a televisão. Alô, alô, coronet. Como é que vai? Oi, Sr. Paulinho, tudo bem? Como é que vai, coronet? Como é que foi, de onde pra hoje? E você como foi? Eu quero abraçar você porque disse que o grande sucesso ontem foi o Zabumba do Coronel lá no Cheiro do Volco, né? O grande sucesso ontem foi a perversa de tudo, de tudo, de tudo, de tudo Pelo que eu te juro, com o furozão Cheiro do Volco E hoje nós estaremos novamente lá E hoje eu vou estar É que ontem eu peguei no sono Alô, Edu, como vai, Edu? Tudo bem, Paulinho? Tudo em ordem? Foi um pouco para o Rocheiro do Volco Rapaz, ela me deu! Ah, rapaz, foi bom demais É, foi bom demais Não tinha só gente do Recife, não tinha gente de Caruaru Ah, muita gente Eu sei que tinha gente de tudo do Nordeste Eu ia até de Vaz de Alegre Não será? O Ceará tem isso não Alô, Paulinho, cumprimento ao público do Pernambuco, Paulinho Meus amigos, como sempre a satisfação que o povo não ausente de 10 anos Mas agora nós cometemos a vocês Juntamente com o nosso amigo Paulo Márcio Exatamente Nosso amigo Raimundo Um dos proprietários O proprietário do Cheiro do Volco É, vamos estar aqui De mais e menos aqui em Recife Tanto aquela assistência Porque, realmente, Recife Compra numa média A base de 30 mil LP Quando saiu o LP do Trino Nordestino Aqui Imagine vocês com o apoio A nossa presença aqui constantemente Porque nós temos que dar Aquele apoio a todos Que nos apoia com a nossa música Nordestino E agora, Lidu, atenção Lidu O Trino Nordestino surgiu exatamente em que ano, Lidu? O Trino Nordestino surgiu no Bispo em 1972 E qual foi aquele primeiro disco da Copacabana Que nós fizemos ao melhor do rádio Como é que foi? Mãe! Estou aqui do Rio de Janeiro Mãe! Matulam a fora Não estou mais paul de ar Mãe! Vai para o maluco O Rio é uma coisa aborrada Mãe é uma coisa aborada De droga E aí, meus amigos e miliams amigas do Brasil Surgiu o segundo Olimpêa do Trino Nordestino Que foi que veio? E aí, meus amigos, surgia o da seleção brasileira do Corrado, o terceiro disco, o terceiro LP. A Riúna vai roncando, o Terreza fazendo. Eu quero todo mundo lá, o Terreza fazendo. Vai ter que voltar danar, o Terreza fazendo. O Paulo Marcio vai falar, o Terreza fazendo. E aí, senhoras e senhores, o trio nordestino progredia e o tempo ia passando. E aí vem o fanto LP do trio nordestino, Marcosas e Música. Agora sim, o troféu é nosso Beleza, terra, terra, nossa Isso aí tem uma história Tem uma história E que história é essa, hein? Que história é ouvido? Essa história é a seguinte Houve um concurso no Rio de Janeiro Sim Qual o melhor conjunto, cantor, sanfoneiro Depois do Luiz Gonzaga? Sim E graças a Deus Tivemos a felicidade de ser o ganhador Exatamente Esse troféu que nós guardamos com muita honra E fizeram uma música para o Brasil O troféu que nós guardamos com muita honra É exatamente essa Como é que é essa música, Lindo? Deixa eu ver aqui Agora sim, o troféu é nosso E esse terra já está na nossa mão Agradecemos tudo aí, feca O canto fez o nosso paião E o que ele encheu Tivemos o nosso vizinho como campeão E o que ele encheu Tivemos o nosso vizinho como campeão Parabéns, parabéns E aí, e aí veio, senhoras e senhores, o que o PNP do Trio Nardesino e acha memória. E acha memória. E acha memória. Vamos lá. Vamos lá. Agora aí, já foi para a cerveja. Já foi para a cerveja. O PNP do Trio Nardesino e acha memória. Só porque não vem, só porque não vem, que tanto eu queria. Mas aí, meus amigos e minhas amigas de Jarba Pouco, da Paraíba, do Rio Grande do Nardesino e da Parabões, surge o sexto LP do Trio Nardesino. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele de São João. O que você não viu, você não veio alegrar meu coração. Eu fiz um rato que a ria não errei. Eu fui me Ira e medi. Eu fui meito. Euvivente. Eu fiz um rato que a ria não se perdei. Eu fui meito, meu coração. Obrigado.